Já falando um pouquinho, você falou de mintagem e tudo mais, acho que essa parte de NFTs que já esteve mais em alta, hoje realmente o hype, vamos dizer, passou um pouco, mas eu acredito que a porta de entrada para o mundo cripto hoje é através de NFTs. Porque a pessoa aprende o que é um NFT, aprende a criar uma conta na Metamask. Aí ele aprende que o que ele ganha ali na Metamask mintando e vendendo as NFTs, ele pode às vezes colocar na Uniswap e ser formador de mercado. Depois ele sabe também que ele pode pegar esse dinheiro e mandar para uma corretora, seja Binance ou enfim, todas as outras corretoras que existem hoje. Então assim, eu acho que a porta de entrada mudou um pouco. Ela virou, era mercado tradicional para cripto e eu acho que agora virou uma coisa muito mais cultural e no sentido de entretenimento para investimento. Eu acho que é uma forma, o NFT acabou sendo uma forma gamificada de você aprender a mexer com cripto no geral. dadas até, por enquanto está meio que preso em PFP ali, são os maiores, mas são imagenzinhas bonitinhas, é um negócio mais animado, que você fala, legal, consigo ganhar um dinheiro com isso. E dessa forma, assim como o GameFi que a gente estava conversando, são formas de trazer novas pessoas para dentro de cripto. Então a pessoa não vai querer aprender cripto pela cripto, ela quer aprender a mexer em cripto para jogar o jogo, para tradar o NFT, para comprar o NFT do artista X que ele gosta. Exatamente. Então isso também... E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí